Alô galera, beleza? Aqui o Alemão, e bom, hoje estou aqui de volta para mais um react Estou aqui de volta para mais um react E hoje eu vou reagir a mais um vídeo de um canal parceiro meu, link aqui embaixo na descrição Que é o KBC Gameplays, parceiraço aqui do canal É ele que aparece aí nos vídeos do Ultronvon13, tanto que no último react que eu assisti ele estava lá Quem não sabe, ele é o filho do Ultronvon13 E esse é o segundo vídeo que eu vou reagir dele O primeiro que eu reagir foi o sequestro do Ultronvon13, que ficou muito maneiro E agora vai ser o vídeo do O Homem de Fogo É, de número 1, episódio 1 E ele tem também um outro canal no YouTube que se chama Games Universe Comendo a todos vocês a se inscreverem E tá aqui embaixo na descrição, vão lá, se inscrevam e deixem seu like Então agora chega de enrolação e partiu react Bom, é um vídeo recente, até faz dois meses que ele postou Eu achei que era um vídeo mais antigo, achei que tinha postado mais ou menos ano passado Mas não, é um vídeo recente Então bora galera, o Homem de Fogo Hashtag 1 do canal KBC Gameplay, link na descrição Bora assistir Nossa, isso que eu faço assim, que é assentivo Eu tenho que usar o posto desse Eu mereço O que eu posso fazer? Descanso Eu posso... Eu posso... Eu acho que... Eu vou jogar um jogo Outer Scrolls Aí eu acho que eu já joguei Ele é muito bom Ah, e a máscara isolamente perto E aí Achei Achei Você foi escolhido Na verdade, fizemos um teste E você assinou para aceitar fazer esse teste Mas eu não assinei nada Você assinou E agora temos que levar Certo Certo E já melhor que eu vou fazer aqui 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 Pergunta com ele Rapintaram ele? Um cabeceiro e um cabeceiro Eu sei estar nas peste para fazer super humanos. Fogo, água e gelo. Tu vai ser fogo. Se lembre, tem setenta por cento de morrer. O quê? Eu não assinei nada. Eu não tinha assinado nada. Me falaram que eu tinha assinado, daí... Esvaiaram e levaram para cá. Você já mora. Ah, vai tirar ele aqui. Minhas mãos estão ficando quente. Ele vai para esse laboratório que vai transformar em nome de fogo, é isso? E tem setenta por cento de morrer. Vamos reparar aqui. Galo, o quê? Como? Eu estava naquela máquina? Como eu estava aqui? Aqui? Estranho. Estou dando a máquina, eu fui para aqui. O que foi aquilo? Era um raio. O quê? Não era raio, na verdade. A coisa rápida, aquela luz. Estou mais rápido do que eu gosto. Não sei. O que eu nem acho. O que você teve aqui? Está um lado claro e está um lado escuro, né? Quero ver a janela, mas não vai dar. Estranho. Nossa! Eu não consigo parar de pensar no que era aquilo. Não sei o que era. Não sei o que você. O que eu disse? O que é isso? O que eu disse? O que você fez? O que foi? O que foi? o que é que você tem que fazer? um bicho um bicho aaaah 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 eu tô conseguindo controlar como isso fica ao menos estranho hahaha será que foi aquele teste? porra ter sido aaaah está a veya aaaah que medo Essa pessoa tá lá, fogo, não me as mãos. Essa pessoa lá. Outra daí, soma, né? Aqui hoje. E aí, gente, faz isso aqui. Quantas perguntas Tem respostas Mas eu tenho uma Que não sai da minha cabeça Porque eu fui escolher Para aquele teste e não tinha assinado nada Não a tua pessoa É estranho É estranho Acho que um dia eu seperei Bem Bom, pelo que eu consegui entender Esse primeiro episódio O KBC Contou como ele se transformou No Homem de Fogo Ele foi convocado por um cara Para fazer um teste Que ele nem foi assinado Que ele não assinou no caso Tá de boa lá mexendo no computador Chegou um cara batendo na porta Falando que ele foi selecionado Para fazer um teste Para se transformar no Homem de Fogo Ele levou ele para um laboratório Ele falou que ele tinha 50% de morrer E ele se transformou no Homem de Fogo E ele ficou meio zonzo No caso da transformação E viu que ele tinha poderes de fogo E foi esse o primeiro episódio Cara, bacana Começou muito da hora Dessa sua série Mas continua fazendo Continua fazendo Eu não vi se tem mais episódio Mas Continua fazendo Que vai ficar muito da hora Você que inimigo Você derrota Fazer esse efeito Para fazer um Homem de Fogo Ficou massa Que inimigo Que objetivo Para se fazer nessa série Não deixa essa série morrer não Cria por exemplo Um super vilão Que quer acabar com o mundo E só você pode derrotar ele Aí você estrava uma batalha Ou você talvez até grava Pede para o Trovão 3 Fazer o papel de vilão Aí ia ser muito da hora Sério Se você continuar assim Desse jeito Que está Essa série Do Homem de Fogo Vai ficar muito massa Fala o que eu estou falando Você tem potencial Para fazer essas séries Sério Você é bom nisso Se você conseguir voar Também Fazer algum efeito Para parecer que você está voando Também Ia ficar muito da hora Você usando esse fogo Para derrotar Os vilões Que você for criar Nessa série Criar também Pode fazer o Trovão 3 Virar um parceiro seu Que também Sofreu esse teste Foi selecionado Para fazer esse teste Também Ia ser muito da hora Mas ideia Para o seu canal Ia ser da hora Bom enfim pessoal Então esse foi mais um react Se você gostou Deixe seu like Não esqueça de se inscrever No meu canal Se inscreva no meu outro canal Que tem zoeira Faço game Postei uma verdade Uma mentira Que foi no último vídeo O Phoenix Mil Grau O link está aqui embaixo Na descrição E de todos os meus outros parceiros Também São muito importantes para mim Todos estão aqui embaixo Na descrição Claro KBC Gameplays Você também está E o outro canal dele Também Games Universe Também está aqui embaixo Na descrição E peço para que vocês Se inscrevam no canal De todos eles Beleza Então é isso Falou galera E até o próximo react E aí